Boa tarde, pessoal. No vídeo passado, a gente comentou sobre as relações da mistura, e nos vídeos anteriores, quem não assistiu, assista, estou colocando sempre aos domingos, para não se perder na série. E nos vídeos anteriores, a gente falou sobre porque o Econostat vai nos salvar aí com uma nova mistura, e até já está salvando, porque eu aconselho a pessoa sempre a comprar um carburador com o Econostat na tampa. E para quem chegou nesse vídeo e não viu os outros para trás, isso aqui é o Econostat, esse tubinho. Então, aconselho a assistir os outros vídeos para a gente não falar novamente sobre a função dele. Então, está lá no primeiro vídeo, no segundo vídeo, se eu não me engano, segundo vídeo. Primeiro vídeo a gente falou sobre o Econostat, segundo vídeo a gente falou das fases de trabalho do carburador, que também é um vídeo importante, porque eu vou explicar as fases de funcionamento, mais ou menos, as aberturas de borboleta e a rotação que trabalha, né? E no último vídeo a gente falou sobre a razão de ar combustível para as misturas, né? Então, o último vídeo foi esse daqui, que são as razões de ar combustível, até provavelmente o grave, um vídeo sobre respostas aos inscritos, que teve muito comentário legal de pessoas que não imaginavam como o Fusca trabalha com uma razão de ar combustível bem rica na marcha lenta, né? Trabalha perto de 12, né? Bem rica na marcha lenta, até qualquer abertura a mais naquele parafuso da marcha lenta, que é esse parafuso aqui, ó, qualquer abertura fora do normal aqui, fugindo daquela meia volta, ele começa aquele cheiro característico de gasolina pelo escapamento, né? Que não é para ter, né? E também, quando você pega e tem esse gicle de marcha lenta muito grande, ele também gera esse cheiro de combustível característico, uma vez que você já trabalha com a razão de ar combustível aí alta na marcha lenta, né? Até quando eu coloquei a borrachinha aqui no gicle, eu tive que reduzir o gicle. Saiu de uns 60, caiu para 55, no pique S, saiu de uns 55 e caiu para uns 50. Eu até aguentaria colocar um menor, mas eu não tenho ele. É, mas o 50 tá atendendo bem. Então, ele já trabalha com uma mistura de ar combustível, né? Alta, né? E esse foi no vídeo anterior. Agora, nesse vídeo, a gente vai calcular, esse aqui não é daqui. Nesse vídeo, a gente vai ensinar a calcular a área. Por que aprender a calcular a área do círculo? É importante aqui, quando a gente tá falando em gicle, em carburador? Porque tudo que você viu de razão, de ar combustível, como teve no vídeo anterior aqui, né? Que a gente teria que, pro E27 aqui, ó, tá ligando com os meus papéis aqui. O E27 aqui, ó, você teria que pegar e aumentar, né? Ele dá uma porcentagem, eu marquei em algum lugar aqui, ó, olha lá. Eu marquei aqui, ó, ele dá 12, ele dá 12 e fica 12% mais fraca a mistura, né? Do que se você usasse uma gasolina pura. Então, você tem que abrir, aumentar esses 12% na vazão de combustível. Então, esses 12%, o que que é? Não é aumentar 12% no diâmetro, é aumentar 12% na área de passagem de combustível, né? E, então, o que que acontece? A gente tem que aprender a calcular a área, pra gente conseguir calcular esses 12% a mais. Não adianta aumentar 12% no diâmetro, que não vai dar certo, vai ficar... Eu vejo muita gente fazendo isso, o cara, ah, não, ó, hoje agora 13, era 15, agora 13, 12%, pega um gicle lá de 120, lá e coloca 12% a mais, aí você vai trabalhar com excesso. Não é assim que funciona, né? Sempre área, né? Então, hoje, a gente vai aprender a calcular a área. A área aqui é o seguinte, tem duas fórmulas, que são basicamente a mesma, né? Você pode calcular a área através do raio, que é o π. Sempre vai ser o π. O π, pra quem não sabe, é 3,1416, né? Então, vamos marcar aqui em cima o π, que o π é uma constante importante em questão de círculo, que tudo a gente vai usar o π. Então, o π vale 3,1416. Pode usar 3,14 também, não tem problema. A gente calcula aqui, então, área. Ela é com a letra S, né? Área. Sd², né? Que é a área em inglês. Então, sempre usa S. S igual ao π vezes o raio ao quadrado. Ou a gente pode usar a área igual ao π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E o inverso disso daqui, quando você está calculando um carburador, o que acontece? Às vezes, cai naquilo que você vai ter que achar o diâmetro. Então, você parte da área para achar o diâmetro. Então, você tem a área, mas você tem que achar o diâmetro. Então, a fórmula é essa aqui. É o diâmetro igual à raiz quadrada, que é o inverso do quadrado, né? Da potência da raiz quadrada da área vezes 4 dividido por π. Ou seria o inverso dessa fórmula aqui, para a gente achar o raio, né? Ou raio igual à raiz quadrada da área dividido por π. Nesse caso aqui, vai encontrar o raio. Aí tem que multiplicar por 2 para achar o diâmetro, né? Então, essas são as fórmulas, né? Eu, particularmente, a minha vida toda, usei essa. Desde a época de colégio técnico. Minha vida toda, eu trabalhei com parte de cálculo, de parte mecânica. Então, sempre usei essa fórmula aqui, eu me adapto melhor com ela, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um giclet de lenta aqui de 50, né? Que seria aqui, né? Esse furinho que está aqui, ó. A gente vai calcular a área desse furinho do topo do giclet aqui, ó. Esse aqui é um giclet de 55. Então, a gente vai calcular a área desse furinho, né? No caso de um giclet de lenta, a gente vai calcular a área desse furo do meio, que é a área onde passa, né? Tanto o combustível quanto o ar, né? Então, e no caso da flauta, o furo que manda é esse aqui do meio aqui, né? Esse aqui é o furo do meio que manda. Vamos ver se eu coloco ele aqui para aparecer o furo aqui, ó lá. Esse furo do meio que manda. No caso da flauta passa ar, né? Não passa combustível por esse furo. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um giclet de 50. Ele tem 0.5 milímetro de diâmetro, aquele diâmetro da frente do giclet. Então, a área dele, se a gente usasse a primeira fórmula aqui, ó, vai ser a área igual ao pi vezes o raio de 0,50, que é 0,25 ao quadrado. Vai dar aqui, ó, uma área de 0,196. A gente vai arredondar aqui, ó, para 0,20 milímetro quadrado. Então, num giclet de 50, ele passa 0,20 milímetros quadrados, né? De combustível ali, né? Então, a área de um giclet de 50, esse furinho aqui, ele tem 0,2 milímetros quadrados de área, né? E se a gente usasse essa fórmula aqui, ó, aí a gente, pelo mesmo giclet de 50, a gente teria pi d ao quadrado dividido por 4. A gente teria aqui a pi vezes meio ao quadrado dividido por 4, que também vai dar 0,196, arredondando 0,2 milímetros quadrados. Então, tem essas duas fórmulas, vocês podem usar qual vocês se adaptarem melhor, né? Eu também fiz um exemplo aqui com um giclet principal aqui, ó, de 1,25, 125, que seria essa passagem aqui, ó. Esse aqui é um giclet de 125, ó, essa passagem do furo aqui. Aqui a gente tem 1,25 milímetros, né? Então, na primeira fórmula aqui, ó, S igual a pi R ao quadrado, a gente tem pi vezes 0,625, que é a metade a área de 1,25, porque é o raio, né, que a gente precisa, ao quadrado igual, vai dar 1,227 de T redonda para 1,23 milímetros quadrados, né? Usando a outra fórmula que eu prefiro, a gente tem aqui a área igual ao pi D ao quadrado, dividido por 4, né? Então, a gente tem aqui pi vezes 1,25, que daí entra o diâmetro, né? Pi vezes 1,25 ao quadrado, dividido por 4. A gente vai ter também 1,227 de T redonda, 1,23 milímetros quadrados. Então, nessa, nesse giclet aqui, nesse furo, a gente tem 1,23 milímetros quadrados de passagem de combustível. Aí, vamos fazer o inverso, né? Vamos fazer esta fórmula inversa. Vamos imaginar que a gente calculou o nosso carburador e nele a gente encontrou que o principal, ele precisa ter uma passagem de 1,13 milímetros quadrados de área, né? Então, a gente precisa de um giclet principal, cujo esse furinho aqui, ele tenha 1,3 milímetros quadrados de passagem de combustível, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui a área de 1,13 milímetros quadrados. A gente vai usar a fórmula aqui, ó. D igual, né? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. D igual a área vezes 4 dividido por π. Então, a gente vai ter aqui, ó. D igual a 1,3, que é a área, vezes 4, dividido por π. A gente vai fazer aqui primeiro 1,3 vezes 4, o valor que der, a gente vai dividir por π e, por último, vai extrair a raiz disso. Então, sempre vai começar aqui 1,3 vezes 4, vai fazer a divisão por π e, por último, vai extrair a raiz disso. Vai dar 1,19,9. Arredondamos. A gente tem aqui 1,2 milímetros. Ou seja, se a gente calculou o carburador e ele precisa de uma passagem de principal de 1,13 milímetros quadrados, ele vai ter que usar um gicle principal de 120, 1,2 milímetros, né? 120, um gicle de 120. Então, ele precisa ser um gicle desse, que for um 120, que ele tenha 1,2, o diâmetro desse furo aqui dentro. Então, é por isso que a área é importante saber. E vamos fazer essa mesma exemplo usando a fórmula do raio. Aqui, estou usando pelo raio. Então, a raio igual a raiz quadrada da área dividido por π. Então, aqui a gente tem a igual a raiz quadrada da área dividida por π, que é a raiz quadrada de 1,13, que é a área, dividido por π. Aí, faz 1,3 dividido por π, vai dar 0,36. Extraímos a raiz de 0,36, vai dar 0,6. Aí, esse 0,6, como é raio de 0,6? Então, como o diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, a gente pega o diâmetro igual a 0,6 vezes 2, 1,2 milímetros, né? Um gicle de 120, que a gente vai precisar aí, né? Então, treinem esses cálculos de área, porque isso aqui, praticamente, tudo que a gente fizer nos próximos vídeos, daqui pra frente, vai ser, vai usar muito a área, né? Porque quase todos, né? Os cálculos que a gente usa, usa a área. Então, no caso aqui, o exemplo aqui, né? A gente teria aqui, é, pra, pro combustível aqui, a gente tava, tava usando pra E27. Então, ele tá 12% mais fraco. Então, precisaria aumentar 12% na passagem de combustível. E vamos supor que o carburador lá, ele saiu de fábrica lá, usando um 120 de principal, e esse 120 era pra gasolina pura, né? É 15 pra 1. E você precisa aumentar 12%? Então, você não vai aumentar 12% de 120, você vai aumentar 12% de 1,13. Então, aqui, vou até marcar aqui. Então, aqui, ó, a gente ia colocar, é, é, 1.13, né? Mais 12%, no nosso exemplo aí. Então, seria, pra fazer direto, 1.13 vezes 1.12. Quanto vai dar isso? Deixa eu achar a calculadora aqui. É, então, é sempre em cima da área. Então, vamos lá. Vamos pegar a calculadora aqui, vamos pôr 1.13 vezes 1.12. Olha lá. A gente teria que ter uma passagem de 1.265. Então, uma passagem aqui de 1.265 milímetros quadrados. Aí, a gente ia pegar esse 1.26 milímetros quadrados, e ia jogar nessa fórmula aqui, ó, pra gente poder achar que diâmetro a gente usaria, né? Então, vamos pegar, vamos pegar aqui, vamos, vamos trocar, ao invés de 1.13 aqui, e entrar 1.26. Então, 1.26 vezes 4, dá 5.04, tô fazendo na calculadora aqui, dá 5.04, e vamos dividir ele por π, 3.1416. Então, eu tenho aqui 1.6, 1.6. Agora, vamos extrair a raiz de 1.6. Olha lá. 1.266. Então, ou seja, pra essa nova, se você estiver usando um 120 de principal, eu precisei aumentar 12% na área desse 120, ele foi pra 1.265. Só que quando a gente jogou na fórmula, ele precisa de um diâmetro de 1.266, ou seja, pode arredondar aqui pra 1.275, né? Então, esse novo, esse novo gicle aí, ele passou a ser 1.275, um gicle de 127,5. Então, de 120, ele foi pra 127,5. Então, vocês entendem agora, por que que quando eu falo, ah, tá usando um gicle principal de 120, 120, e pra nova gasolina, vai ter que colocar lá 127, ou 125, é por causa disso. É sempre em cima da área, nunca em cima do diâmetro, né? Então, aqui eu deixei, eu vou passar devagar aqui, aqui eu deixei as principais áreas aqui, de quase todos os os gicles aqui, né? 04, comecei no 04, fui até o 160, né? E que a gente vai usar nos próximos vídeos, né? Então, vai ser útil até pra mim aqui, né? Então, 04 aqui dá 0.125, e assim, e assim a gente foi calculando todos aqui, né? Vou passar devagar aqui pra vocês irem olhando, ó, 0.5, ó lá, 0.2, ó lá, 0.55, ó, 0.24, ó, 0.60, ó, 0.28, né? Ó lá, econostate aqui, ó, 0.75, ó, 0.44, ó, outro econostate aqui, ó, 0.85, ó, ó, a área dele é 0.57, ó, um econostate que sai hoje no carburador do Solex, ó, olha quanto ele é grande, ó, 0.78, ó, então, ó, teve vários, eu calculei de vários, aqui, ó, 117,5, ó, principal do PICS, ó, 1.08, 120, 1.13, aí aqui, ó, 122, ó, 1.18, ó, 125, ó, 1.23, 127,5, ó, 1.28, ó, 1.30, aqui, ó, 130, 1.33, né? E assim vai, vários, ó, ó, lá, 135, ó, 1.47 milímetros quadrados, ou seja, num, num giclê desse aqui de ar, ó, esse furinho aqui passa 1.43 milímetros quadrados de ar. É, aqui, ó, 1.45, ó, dá 1.65, né? 145 dá 1.65, né? Então, por isso que eu falo, ó, não pode aumentar a porcentagem no diâmetro, de sim na área, porque, ó, se eu for aumentar aqui, ó, de 1.35 para 1.45, ele, em milímetros aqui, ó, é um décimo, é 0.10, só que na área, ó, lá, passou de 0, é da 0.22, então, na área aqui, ó, o que aqui subiu um décimo, na área aqui, ó, 0.22, ele subiu praticamente um giclê de 0.52 e meio, ele subiu quase um giclê de 55 de área, né? Então, é isso que é importante saber a área. É 1.5 aqui, ó, e 1.60 aqui, que a gente viu aqui. Então, vou passar de novo aqui, bem devagar, para vocês visualizarem, guardarem. Então, treinem bem esse cálculo da área, que é o que a gente vai usar praticamente para tudo, daqui para frente. Aqui, para a gente finalizar esse assunto da área, eu coloquei aqui uns exemplos também, relacionados ao carburador, né? Então, aqui a gente tem o diâmetro das borboletas, né, que, essa parte aqui, né? Eu estou desconsiderando o eixo no meio, a espessura da borboleta, eu estou pegando, é como se fosse o furo total, desconsiderando essas barreiras aqui, né, que criam, né? Até porque no cálculo da Solex, ela desconsidera isso, né? Então, aqui, ó, num pique lá, tem um pique, um pique, não é um pique 30, é um pique 28, que saiu lá fora, não veio para cá. Ele tinha, ele era parecido com o pique 30, só que ele tinha borboleta 28. E para nós aqui veio 28 PCI, que está no, que está no Fusca 1200, né? Então, essa borboleta, ela tem 615,75 milímetros quadrados. Então, numa borboleta, numa passagem dessa daqui, numa passagem dessa aqui do PCI, do 1200, ele vai passar 615,75 milímetros quadrados de ar, né? Ar e combustível, né? Porque se ele está, se você abrir a borboleta e estiver passando ar, ele está carregando o combustível junto com ele na proporção que você determinou através do jiquele principal, né? E do econostato, né? Com a borboleta toda aberta. Aqui, numa borboleta de 30, a gente tem 706,85 milímetros quadrados. Então, se o cara sair do 1200 lá, tirar o PCI dele e colocar um pique 30, ele vai estar aumentando 15% aqui, ó, a vazão de ar que vai entrar para o motor dele. Se as válvulas permitirem, ele vai estar jogando 15% mais ar combustível no motor dele. Isso, a gente não está falando de vento, a gente está falando de borboleta. É CFM que o pessoal fala lá fora, né? Então, é uma, é um, é um, vamos falar assim, é um trabalho legal para quem tem um PCI sobrando aí com folga e aumentar a borboleta dele para 30, porque, olha, você ganha 15% de vazão de ar combustível aí no seu motor, né? Ele vai, ele vai ficar mais sensível ali, encosta o pé, ele responde melhor, porque a quantidade de ar que está entrando ali através da borboleta é maior, né? Ar combustível, né? Sempre, é que é, sempre abaixo do, abaixo do vento, ele é sempre ar combustível, ele nunca vai ser só ar. Sempre ar combustível. E uma borboleta de 32, ela tem 804.24 milímetros quadrados. Então, se você tem um PIC30 e você fez lá o trabalho de abrir a borboleta para 32, você também está jogando 14% mais ar combustível para dentro do seu motor. Aí, se você tem um PIC30 e você já saiu de um PIC30 lá e já montou um PIC30 no lugar com uma borboleta de 32, você está jogando 30% mais ar para dentro do seu motor, ar combustível. E, se as válvulas permitirem, eu não me lembro de cabeça o tamanho das válvulas do 1.200. A do 1.300, a válvula de admissão dele é 33. Então, se as válvulas permitirem, vai entrar isso daqui. Não adianta eu sair daqui de um PIC28, partir para um PIC32, esperando esses 30%, se as válvulas forem 30. Aí, eu não vou ter esses 30%, eu vou ter só os 15%, porque o que vai passar no carburador vai limitar nas válvulas. Então, não vai adiantar. Então, sempre o carburador tem que ser a borboleta do carburador. Ele tem que ser o máximo, no máximo, no diâmetro da válvula de admissão, ou até um pouco menor. Então, se você tem uma válvula de 34, o máximo de borboleta que você vai usar é 34. Ou 33, 32, você vai ter melhor eficiência. Porque não adianta colocar um 36, se a passagem da válvula é 32, não vai aproveitar em nada. Aí, nós temos aqui, agora, os Ventures. Então, o Venture do Solex 28, do PCI, ele é 21,5. Então, ele tem 363,05. O Venture do PICS, ele é 22,5. Então, ele tem 397,60 milímetros quadrados. O Venture do 24, do PICS 30, ele tem 453,38 milímetros quadrados. Ou seja, passa 452,38 de ar. Aí sim, no caso do carburador estiver trabalhando apenas com o principal, ele vai estar passando o ar. Porque é abaixo do Venture que vai entrar o combustível através do difusor. Então, se a gente olhar aqui, olha lá. O difusor está bem no centro do Venture. Então, ele vai passar aqui ar e abaixo desse Venture ele vai ser vaporizado. A mistura que vai estar aqui no poço, que vai ter recebido ar por aqui pela flauta. Mas, o ar maior é pelo Venture, né? Se você estiver com o Econostat, sim. Aí, quando estiver em carga máxima, em rotação alta, ele vai vir combustível lá de cima também, né? O Venture de 25 aqui, olha, tem 490,87. E o Venture de 26 tem 530,92. Então, aqui, existe uma relação, vamos falar assim, ao mesmo tempo relacionado com isso daqui, ao mesmo tempo ao contrário. Porque, o que que acontece? Eu estou com o Solex 28, com o Venture de 21,5. Eu abri ele para 30, mas eu não alterei o Venture, eu estou aumentando a passagem de ar através da borboleta, porém, a velocidade do Venture continua a mesma. Porque o Venture, ele é responsável por aumentar a velocidade do ar, para a gente ter uma queda de pressão e se a pressão do Venture, a pressão interna, ele ser menor do que a atmosférica e conseguir puxar o combustível que está na cuba do carburador. Então, se eu pegar e aumentar só a borboleta e não aumentar o Venture, eu estou aumentando a vazão de ar combustível do meu carburador, porém, eu não estou mexendo na velocidade em que esse ar está passando pelo Venture. Agora, se eu pego e aumento ele para 30, eu estou aumentando em 15% a vazão de ar combustível na borboleta, na passagem da borboleta, porém, eu aumentei o Venture dele para 22,5, vamos supor, eu coloquei lá um 30 pique S no 1.200, eu aumentei 15% a passagem de ar combustível, porém, o Venture aumentou 9%, então, ele vai ter uma queda aqui de velocidade do ar. Então, vamos falar, aquele torque sentido embaixo ali, para você conseguir aquele mesmo torque, você vai ter que abrir um pouco mais a borboleta do que você abriria com o Venture menor, né? Então, o Venture é uma coisa, assim, que ela tem que escolher certo dependendo do motor, principalmente o motor pequeno, né? 1.300 aí, com dupla carburação, ele vai se beneficiar de um Venture menor. A borboleta pode ser até legal, grande, maior, mas o Venture não pode ser muito, porque ele é responsável pela velocidade do ar. Então, se eu sair daqui de um Venture 21 para um 22,5, eu tenho 9% a mais de passagem de ar pelo Venture, ou seja, ele vai passar mais ar pelo Venture ali, só que ele vai cair a velocidade. Se eu sair de 22,5 para 24 aqui, eu tenho 14% a mais de passagem, vai cair mais ainda a velocidade. Se eu passar de 24 para 25, ele já vai cair só 8,5, então já não vai ser tão sentida a velocidade, né? A queda de velocidade. É o que acontece nesses carburadores que eu acho que o Alan vende, né? Que ele tem 25 de Venture, você não sente tanta diferença, porque a questão da relação aqui de área é 8,5%. Então, você não sente tanta diferença. Você sentiria mais a diferença de um 26, do 25 para o 26 são 8%. Agora, do 26 para o 24 aqui, se eu sair de um carburador com 24 de Venture, passar ele para 26 aqui, eu tenho 33% a mais aqui de... Aliás, tenho 17% aqui a mais de passagem no Venture, vai cair a velocidade do ar muito rapidamente. Então, mais ou menos para ter uma ideia, do 21,5 aqui, que é o Venture pequeno, para um 26 aqui, eu vou ter 46% a mais de passagem no Venture. Consequentemente, menor velocidade de ar por esse Venture. Então, no motor pequeno com Venture grande, ele fica xoxo, ele vai ter uma leve melhora em rotações altas, que o motor vai precisar respirar. Porém, em baixa, ele vai ficar mais lento, né? É como um motor com comando, né? É muito grande, né? Aí, um outro exemplo aqui do uso da área, né? Deixa eu colocar aqui para focar melhor. Um outro exemplo do uso da área aqui, ó. Dois carburadores aqui para a gente fazer um paralelo, ó. O primeiro aqui com o principal 125, o ar 135, a lenta 60, sem o equonostate. Aqui dá 1,23 a área do principal, a área do ar que dá 1,43, a lenta dá 60, que dá 0,28, e no outro carburador tem as mesmas configurações, porém, ele tem um equonostate com 60 sem a esfera. Né? E a área desse equonostate é 0,28 como a área da lenta, né? Então, esses dois carburadores trabalhando num paralelo. Na marcha lenta, ele vai estar mandando lá para o motor a passagem de 0,28 milímetros quadrados de combustível que serão reguladas por esse parafuso aqui, ó. Então, na lenta, esse parafuso aqui, esse parafuso aqui, no entanto, ele é chamado parafuso de regulagem da marcha lenta. Isso serve para regular a marcha lenta. Aqui você determina a quantidade de combustível que você coloca no seu motor antes de entrar a transição. Só marcha lenta. Então, aqui, esse parafuso é independente. Se você tiver com um jicle de 60 e regular ele, ele vai resolver aquela mistura ali. Se você tiver com um jicle de 50, você vai abrir mais ele, é óbvio, né? Mas ele também vai mandar aquela mistura. Então, é ele que regula a mistura da marcha lenta. É ele que vai determinar a estequiometria, a razão de ar combustível da marcha lenta. Esse parafuso aqui. Então, na lenta, os dois aqui, ó, eles estão fazendo a mesma função. Porque o principal não entrou ainda, então, os dois usam mesmo jicle de lenta, então, estão mandando a mesma proporção. Aí, começou a abrir a borboleta, a borboleta abriu 30%, mais ou menos 2 mil RPM, entrou o 0,28 aqui, do jicle de lenta, a progressão ali, mais o ar que está passando pelo Venturi, né? Então, aqui é o seguinte, se você tem um Venturi pequeno, essa entrada do principal, ela vai ser mais rápida. Então, você, às vezes, consegue até com menos de 30% a entrada do principal, dependendo do Venturi. Se você tiver um Venturi muito grande, às vezes, você vai ter que abrir isso aqui mais do que 30% para ele sair da marcha lenta, né? Aí, entrou o principal aqui. Do principal, até mais ou menos uns 3 mil RPM, é de 30% a 70% de abertura da borboleta. Aqui entra aquele caso. Se você tem um Venturi grande, ele vai precisar de mais tempo para entrar a marcha lenta, o principal. Aliás, se você tiver um Venturi pequeno, ele vai entrar mais rápido o principal. Então, se pegar o mesmo carburador lá, 30 PIC, um com 22,5 de Venturi e outro com 24 de Venturi, o que tem 22,5 de Venturi, ele vai entrar o principal antes do que tem o 24. O 24 vai precisar de uma abertura um pouco maior. No entanto, o 24, ele usa um gicle de lenta maior do que o do PIC-S, né? Que usa 50 e o outro pode usar e ir até 60, né? Aí ele vai estar lá, entrou o principal, então ele vai estar jogando lá 1.23 milímetros quadrados de combustível para dentro do motor, até mais ou menos uns 3 mil e conforme vai aumentando a rotação ali 2.200, 2.500, vai entrando o ar que a gente tem 1.43 milímetros quadrados empobrecendo a mistura, porque, ó, tá vendo? A passagem do ar aqui é maior do que a do combustível, então ele vai empobrecendo a mistura do principal, devolvendo ali a razão de ar combustível, ele precisa fazer isso, né? Senão o vácuo aumenta muito grande ali, começa a puxar com muito combustível, começa a afogar o carro em alta, né? Aí quando a gente está lá com mais de 3 mil RPM e a borboleta está toda aberta, e a borboleta está toda aberta, no carburador que não tem econostate, a gente vai estar trabalhando com o principal e o ar junto aqui. Então, o ar vai estar empobrecendo o principal, como seria aqui, né? Não tem o econostate, não tem nada além disso para enriquecer, então você está trabalhando com a mistura no limite ali da pobreza, ou você vai ter que pôr um ar menor aqui, porque você vai estar trabalhando com a mistura pobre aqui. Vai estar colocando mais ar do que o principal, né? Precisa ver, aí a gente vai aprender a fazer os cálculos para ver se isso realmente ficaria pobre, né? Mas é sem o econostate. Agora, no exemplo 2 aqui, com o econostate, aí que vem o econostate. Você tem um 23 aqui de área do principal mais o 28 de área do econostate, ou seja, você tem 1.51 milímetros quadrados de área de combustível passando pelo carburador ali. Ou seja, você voltou a enriquecer ali a sua borboleta ali, o seu carburador naquele momento de potência que você abriu toda a borboleta, né? E está em alta rotação. Então você tem 1.51 milímetros quadrados de gasolina, aí o ar, que é 1.43 aqui, ó, ele acaba sendo menor do que a gasolina, ou seja, está colocando mais gasolina do que ar. Então você enriqueceu a mistura. Não calculei, mas vamos supor, por exemplo, se aqui, com essa situação, você tivesse uma razão de 14 para 1, aqui com certeza, se você fosse fazer o cálculo, teria 13 para 1. Então, aqui assim enriquecendo. Por isso que eu falo, o econostate vai salvar, já está salvando a mistura, porque você enriquece ele só em alta, enriquece muito. Você enriqueceu aqui, ó, um gicle de 60, com um principal de 123,5, com um principal, aliás, de 125. Então não é simplesmente, ah, peguei o 125 e somei com 60. Não, se soma as áreas, e a área deu 1.51. Aí se a gente for na nossa tabela de área lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui perto de 1.51, estaria entre um gicle aqui, ó, de 137,5 ou um gicle de 140. Então, você com o econostate aqui, ó, com essa 125 e um econostate de 60, quando você tiver com a borboleta toda aberta, você vai estar trabalhando aqui praticamente como se tivesse o principal de 140. Só que nas médias rotações, quando o econostate não funciona, você está trabalhando com o principal de 125, né, o principal de 1.23 aqui, ó, que é o 125. Então, a escolha do ar, quando você usa o econostate, ela é muito importante, porque senão você vai enriquecer tanto na alta, que quando ele entrar alta, ele vai enriquecer muito a mistura, que ao invés de ganhar potência, ele vai perder potência, porque você está com muita gasolina afogando o carro, né. Então, é isso, pessoal. Estudem, vejam, calculem bastante essas áreas para vocês aprenderem, que no próximo vídeo a gente vai começar a parte que interessa aqui, que são os cálculos, né, de gicle, né, a gente vai, no próximo vídeo aqui, a gente vai aprender o cálculo do carburador, aqui, segundo a Solex, porque usar um 30, um 28, um 32, a escolha do Venturi aqui, tudo isso que nós comentamos aqui, dessa área aqui, a gente vai falar no próximo vídeo, que é a escolha, isso daqui para cada, o seu motor, para escolher o carburador certo, para o seu motor, para não, para não sair enganado, aí, querer colocar um, uma, uma dupla Weber 40 no 1200, sem nenhuma modificação de motor, e depois, ah, não deu certo, não melhorou nada, é óbvio que não vai melhorar, então a gente vai explicar o porquê disso, né, então espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo, muito obrigado.